A satisfação de concretizar esta comissão, dizendo realmente da minha satisfação e agradecendo a vocês por se encontrar aqui. E as palavras do nobre candidato, da candidata, do prefeito, realmente me impulsou mais ainda a continuar nessa luta, porque eu acho que não é uma luta só minha, é uma luta nossa realmente resgatar Santana do Mato a nós mesmos. E estamos precisando exatamente de acontecer isso. Então, com a resposta de sua palavra, eu encerro o trabalho e peço a compreensão de vocês, como vocês acabaram de ver e ouvir realmente o presidente do partido, o PTN, não tem muita palavra, mas tem satisfação realmente, tem atos realmente, tem a convicção que realmente é através de nós que vamos recatando realmente Santana do Mato. Obrigado.